Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Vai mais rápido! É o passo atrás. É o passo atrás! 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Toma! Carreira apresentada! Vai passar para a Batalha! Esse sounds! Pode forçar a sua... A crise é truí, você não vai ao mesmo tempo. Vai! Vem, vem! Come on, come on! Vem! 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 Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa! 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 Tchau, tchau